Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Receitas Tráticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um licor de cereguela que é simplesmente delicioso, fácil de fazer e eu espero muito que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! A nossa receita de hoje vai ser licor de cereguela, uma delícia e muito fácil de preparar, aqui eu tenho 500 gramas de cereguela já lavada, vamos usar um pote bem limpo, esterilizado e vodka ou uma boa cachaça, aí da preferência de cada um, agora o que que vamos fazer? Vou pegar aqui o pote, vamos cortar, uns leves cortes que é para ajudar a soltar o sabor mais rápido, é só fazer isso com toda a cereguela Pronto, finalizei de cortar aqui, todas elas, agora vamos colocar a cachaça Aqui eu tenho um litro Agora é só tampar Misturar E eu vou guardar, ele pode ficar sem a luz do dia ou não e vou deixar por 10 dias, sempre a gente vai mexendo e quem tiver mais tempo e quiser deixar por mais tempo, pode estar deixando, para ele ficar bem curtido, mas 10 dias já fica maravilhoso o nosso licor E assim que passar esse tempo, eu volto com vocês Ah meus amores, desde já, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem o like, compartilhem, me sigam nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram e deixem de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos Fica assim, muito lindo Essa fruta, ela é deliciosa, um doce quase de um pão especial Voltei o nosso licor de cereguela, ficou 10 dias aqui curtindo, olha a cor que linda Agora a gente vai fazer a coagem Um coador Um coador voal Pode ser qualquer um, pode ser de tecido E vamos coar aqui O nosso licor Vou mostrar para vocês, olha só como está molinho Desmochando Desmochando Então 10 dias é o suficiente Vou apertar aqui Uma unça bem limpa, claro, quem quiser usar luva Fica assim, olha só Só mesmo os caroços e bagaços Pronto, coei aqui o nosso licor Aqui eu vou colocar ele no mesmo recipiente que estava Alguma das frutas, alguns licores ficam mais fortes no sabor Outros ficam bem mais suaves Isso vai depender muito da fruta No licor de maçã Teve um comentário que deixaram lá que fez o licor e que não tinha gosto de nada Gente, eu falei que o licor ficava bem suave Maçã, quem disse que maçã tem um gosto forte Deixou lá que perdeu os ingredientes Eu nem respondi ainda, mas não perdeu não gente É porque Elos gostam Uns gostam Outros não E assim Sucessivamente Pronto Nosso licor coado Vou reservar aqui de ladinho E vamos para A nossa calda pérola Pronto Aqui para a nossa calda Eu estou usando 500 gramas de açúcar Eu estou usando o cristal Mas pode ser o refinado Ou o açúcar da sua preferência 300 ml de água Quem quiser colocar um para um Pode colocar 500 de um 500 de outro Mas eu vou querer Hoje Com um pouco Menos água Ok? Agora eu vou colocar aqui Na panela Nossa açúcar E a água Vou misturar aqui para dissolver Dissolveu Agora vamos levar para o fogo E vamos deixar Assim que começar a ferver 10 minutos Meus amores Deixei aqui a nossa calda pérola Por 10 minutos Olha só Aqui eu vou desligar E aguardar esfriar Que ela ainda engrossa Um pouco mais E vamos temperar O nosso licor Assim que estiver fria Pronto Aí depois eu aguardei esfriar É bom sempre peneirar Para ficar alguma coisinha Do açúcar Sair Olha só que linda Deixa eu mostrar aqui Para vocês Olha Ela engrossa Está totalmente fria Agora vamos temperar O nosso licor Com o aroma Da siriguela Tudo aqui Fica um licor saboroso Agora vamos temperar Com nossa calda pérola O xarope E aqui a gente vai experimentando Até ficar Né O desejado de cada um Tem gente que gosta mais doce Outros gostam um pouco menos doce Eu gosto menos doce Mas como a gente sempre vende Presenteia também E a maioria das pessoas Gostam mesmo É doce Vou usar toda a calda Vou usar toda a calda Vai ficar no ponto certo Eu já experimentei aqui Não está nem sem doce E nem doce Juativo não Está no ponto seco Olha só Recipiente de vidro Muito limpo Esteralizado Seco Ou lavadinho Depois de Se vocês Se a embalagem for Da bebida Já reserva Porque né Está no bebida Não tem problema nenhum E também Vamos usar funil Olha só O nosso licor Que lindo Gente a cor fica maravilhosa Meu licor Não chegou a dar dois litros Deu quase Deu aqui mais ou menos Um litro E 750 ml Como eu não tenho uma garrafa Porque eu sempre tenho aqui Mas a gente vende Dá licor também Eu não tenho uma garrafa De 750 ml Vou deixar assim mesmo Quem quiser completar Gostar do licor Mais forte É só completar Com mais cachaça Ou vodka Que vocês forem usar Aqui meus amores A validade Tranquilo dois anos Porque não estraga Eu sei que é um licor Que fica curtido Muito bom mesmo A minha sugestão de preço Tranquilo 30 reais Como eu sempre falo Depende de região Né Tem lugar que é mais caro Se você É difícil achar Seriguela De encontrar Tem para comprar Outras pessoas tem Né No fundo de quintal Tem fácil acesso Então Dá para vender Mais em conta É só vocês somarem aí Tem que Tirar o que vocês invertiram E sobrar o lucro Eu abraço especial de hoje Vai para Mariana Chimenez De Italva No Noroeste Do Rio de Janeiro E Valdir Rodrigues De Natal Rio Grande do Norte Meu muito obrigada Meus amores Que Deus abençoe Grandemente A vida de cada um Gratidão sempre Com vocês estarem interagindo Finalizado Nosso licor de Seriguela Gente Ele está delicioso E vocês podem estar fazendo aí Nas festas de fim de ano Vamos experimentar essa maravilha Aproveita aí a época Da fruta E é só fazer essa maravilha Os amores Eu quero desejar a todos Um feliz Natal De muita paz De muito amor De muita alegria E um ano novo a chegar Cheio de muita prosperidade A todos Agora vamos experimentar essa delícia E desde já Bebam com moderação Hummm Delícia Viu? Muito delicioso Hummm Meus amores O nosso licor de Seriguela Ficou simplesmente delicioso Vocês viram aí Muito fácil de fazer E o melhor Para essas pessoas aí Que amam As minhas receitas Tá no ponto aí De colocar no caderninho E na época da fruta Colocar em prática Porque o licor É delicioso Então é isso aí Meus amores Tudo que eu faço É com muito amor E carinho Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que façam Meu Muito obrigada A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau